Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo, tudo muito ótimo, graças ao nosso Deus Pra você que é novo aqui no meu canal e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Thay Bayá Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo por aqui Bom pessoal, o vídeo de hoje, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu bairro Onde eu estou morando, aqui no Canadá, e o legal é que ontem nevou, então tá tudo muito branquinho, tá cheio de gelo Tá muito lindo, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da vizinhança, da redondeza Mostrar pra vocês o estilo das casas canadenses Bom, eu preparei esse vídeo pra vocês com muito amor, com muito carinho e eu espero profundamente que vocês gostem E se vocês gostarem, eu peço o like de vocês, peço um comentário, né, pra saber o que vocês acharam Enfim pessoal, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal E se você quiser, me siga lá no Instagram também, eu vou deixar passando aqui na tela O meu Instagram já é privado por motivos pessoais meus, tá bom? Mas manda solicitação lá que eu aceito Pode ser que demore um pouquinho, mas eu aceito, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Então pessoal, essa aqui é a frente da casa dos meus sogros Eu vou levar vocês pra conhecer primeiro o lago que tem aqui perto Depois a gente vai passar lá na marina E então, dar a volta aqui pelo bairro Let's go! Tchau! Tchau! Bom pessoal! Chegamos aqui no lago Que tem próximo a casa dos meus sogros Aqui nesse lago quando é verão Eles costumam se refrescar Aqui nesse lago eles vêm tomar banho Amor, não filma isso Ai é Chegamos na marina agora Aqui é o local onde eles costumam decorar as suas embarcações Só que agora por conta do inverno Eles removeram os barcos daqui Por conta do inverno eles removem as embarcações daqui Onde eles costumam deixar onde eles estão guardadas Quando chegada do inverno eles deixam os barcos guardados ali até chegar o verão Só que eles podem remover novamente para andar nos seus barcos Onde eles estão guardados ali até chegar o verão Onde eles estão guardados ali até chegar o verão Hoje tem algumas crianças brincando aqui na quadra Esporte Sozinho resolveu dar as caras hoje Hoje Ontem à noite nevou muito Nevou demais Isso aqui é uma quadra de tênis Aqui tem um parque Para as crianças Aqui As casas Onde eles estão guardados ali E aí, irmãos? Devemos me catizar na estrela? Que loucura, gente! Meu Deus do céu, muito liso! Hoje eu caí! Ai ai! Parque... Parque Boussier! Parque Boussier! Aqui é um parquezinho que tem próximo à casa dos pais do Remy. Aqui tem uma quadra de beisebol. Esporte. Aqui os canadenses, eles praticam muito esportes. Eles gostam muito de esporte. Aqui é uma... Escolinha pra... pra crianças... Uma creche, né? Pra crianças até 5 anos de idade. Tchau! 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 aqui fica o é como se fosse o correio o correio do Canadá como se fosse os correios lá no Brasil ali é a paradinha de ônibus é a paradinha de ônibus aqui é uma escola de ensino fundamental ali fica uma igreja católica igreja católica é a paradinha de ônibus é a paradinha de ônibus Se inscreva no canal Como vocês podem perceber Aqui as casas não tem muros Essa casa é bem fofinha Toda uma pedra Que linda O máximo que algumas casas tem Aqui Essas cerquinhas Bem baixinhas Mas que não dá pra ver tudo Dentro do que está Do vizinho E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá muito frio. Tá muito frio aqui fora. Tchau, tchau. Eles colocam essa proteção aqui por causa da... Quando neva e a rua fica cheia de neve, o carro que passa recolhendo a neve pra ele não... Não quebrar. Não quebrar essas árvorezinhas. Ali atrás tem o... Que fica aqui atrás, velho. Da casa dos pais do Remy. Eu acho linda essa casa aqui, ó. Chegamos em casa. Olha o sol. Ai, gente. Valorizem o sol do Brasil. Que a gente reclama. Mas quando chega no frio intenso, a gente sente falta do sol quentinho. É muito bonito. Tudo branquinho assim. A neve no chão. É quando tá caindo do céu. É tudo muito lindo. Mas... Não é nada agradável. É muito frio. Então, please. Ah, cadê o sol? Sumiu. Mas valorizem ele que... Nossa. Tô sentindo a falta do sol quentinho no Brasil. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, deixem o like pra ajudar o canal. Gente, foi muito difícil fazer esse vídeo. Gravar esse vídeo. Porque tá muito frio lá fora. Eu sou amazonense, né? Eu sou da região norte do Brasil. Então, eu sou acostumada com o calor. Estar morando em um país frio, né? Gelado, como o Canadá na época do inverno. É tudo muito novo pra mim. Então, meu corpo não tá acostumado com isso, né? Então, passei muito perrengue gravando vídeo lá fora. Meu Deus do céu. Então, me ajudem aí, né? Deixa o like nesse vídeo. Porque deu trabalho pra fazer, hein? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. Caso assim você queira, né? Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E... Bye, bye!